Fala, rapaziada, Théo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Hoje eu vou falar sobre um tópico bem interessante, que é a questão dos impostos no Brasil. O rapaz deixou uma mensagem aí que eu achei interessante, foi de um vídeo que eu fiz aí no passado, se não assistiram, seguem no canal aí embaixo, vou ficar super feliz e assistam esses vídeos que tem bastante conteúdo interessante para quem quer saber sobre importação, sobre China e sobre o mundo. E ele falou, o problema é que no Brasil tem imposto em tudo, e realmente não é um problema só no Brasil, no mundo inteiro, todos os países do mundo tem impostos, mas o Brasil tem muito mais. Então é isso que eu gostaria de falar isso hoje, e ele falou também sobre a entrada no mercado negro. São dois tópicos bem interessantes que eu gosto de estar comentando, e eu vejo bastante no dia a dia com os nossos trabalhos aqui, eu falo, pô, vou falar sobre esses dois tópicos bem interessantes, são relevantes para quem quer saber sobre importação, sobre o mundo e sobre China. Mas vamos lá então, primeiro, antes de mais nada, assina o nosso canal aí, logo aqui embaixo vai ter a nossa assinar, o botãozinho, clica no botão ali, que eu vou ficar bem feliz e vou criar conteúdo para vocês direto aí, falando sobre China, se o pessoal continuar seguindo. Se parar de seguir, infelizmente, eu não vou criar mais conteúdo para vocês, mas assina aí que eu vou ficar muito feliz. Mas vamos lá então, primeiro, vamos falar da questão dos impostos no Brasil. E aí, os impostos no Brasil são altos? Realmente, os impostos no Brasil são extremamente altos. Eu sou uma pessoa que já conheço muitos países no mundo, já viajei mais que 100 países no mundo, então conheço países que vocês nem possam imaginar os nomes, mas já fui, e já vi também muitos países que reclamam na questão de imposto. Mas como o Brasil realmente é difícil de entender, é muito difícil de entender toda essa parte de imposto dentro do Brasil, porque realmente é muito alto. O Brasil é um país que é muito protecionista na questão de impostos, principalmente de entrada de produtos no exteriores, no qual dificulta acesso à população a produtos de qualidade e produtos interessantes dentro do mercado. E dentro do Brasil mesmo, não é só a questão de imposto também, é a questão burocrática por qualidade, inspeção, desenvolvimento de certificados, é muito, muito difícil, porque eles acabam protegendo os grandes empresários. Para quem é pequeno hoje e quer começar a trazer qualquer produto, posso dar um exemplo, não é só na questão dos impostos também, mas na questão de certificação. Digamos que hoje você quer trazer um produto da China, você tem um capital que tem um conector que vai na tomada, você vai precisar de um metro. No mínimo, para tirar uma certificação de metro, vai aí 10, 15, 20 mil reais. Ou seja, a gente já está falando um valor altíssimo para somente um produto. Que em outros países, se você tem uma certificação que é simples, por exemplo, na Europa tem o CIE, que muitas empresas hoje, na China, que vendem, já falam, não, a gente tem o CIE certificado, tranquilo, está liberado a mercadoria. No Brasil, quando você tem o Inmetro, você tem que ter para aquele produto, para aquele importador, para aquela fábrica, ou seja, é muito limitado, no qual acaba limitando muitos produtos dentro do mercado nacional. Ah, mas você pode falar, ah, isso gera segurança dentro do país. Não, porque daí vem o tópico que o rapaz acabou de mandar mensagem para a gente, que é, nosso país nos obriga a entrar no mercado negro. Ele falou isso. E, cara, realmente, se você for para analisar a grande maioria dos produtos que estão dentro do mercado livre, eles vêm, de certa forma, ilegal. Ou seja, vêm pelo mercado negro. Então, muitos produtos, se você analisar ali, não tem Inmetro, não tem certificação, não tem nada. E muita gente pergunta, ah, Théo, mas como é que esses produtos entram dentro do mercado brasileiro? Eles entram, de certa forma, ilegal. Nem eu sei como é que entram. Eu sou importador, eu tenho minha marca própria, que é a SmartZ. A gente vende produtos eletrônicos dentro do Brasil. E para a gente cuidar da parte de entrada, a gente tem que sempre estar analisando essa parte de certificação. E eu olho os produtos concorrentes e falo, cara, como é que esse cara consegue estar trazendo esse produto para o Brasil dessa forma? Eu jamais vou fazer isso. Não recomendo, não gosto que as pessoas façam esse tipo de atitude entrando o produto de forma ilegal. Mas, às vezes, como não tem situação, você tem que acabar trazendo ele, como essas pessoas acabam fazendo. Por quê? Porque os impostos são muito altos, é muito caro, a burocracia é muito alta. E para eles realmente estarem ganhando dinheiro, tem pessoas que não se importam se a Receita Federal pegar eles e aprender toda a mercadoria. Eu me importo muito e não recomendo que ninguém faça isso. Mas muita gente acaba trazendo produto, de certa forma, pelo mercado ilegal. Mas por que o Brasil faz isso? De certa forma, na questão dos impostos, eles querem fazer, proteger mesmo o mercado nacional. Tem muitas indústrias hoje no Brasil que estão entrando em falência porque não tem mais como concorrer com produtos produzidos no exterior, principalmente porque a nossa tecnologia está atrasada. As nossas indústrias, não todas, não estou julgando o Brasil, mas uma grande maioria não tem capacidade para estar produzindo. O nosso conhecimento técnico hoje não está tão alto. Muitos dos nossos engenheiros hoje que estão se formando dentro do Brasil estão indo para o exterior para buscar novas oportunidades. Então quem está no Brasil hoje, principalmente com esse conhecimento, eles acabam ou montando a própria empresa ou desenvolvendo um produto e está realmente muito difícil. Já no exterior, principalmente na China, quando a gente está falando de um país de 1.2, 1.3 bilhões de pessoas, eles têm uma demanda de capacidade técnica, ou seja, pessoas dentro do país muito, muito grande, no qual isso ajuda bastante quem está, as indústrias, as fábricas, tudo isso que faz essa produção desses produtos. E fora isso, quando a gente tem uma logística interna muito boa, que é o que a China tem basicamente, ela consegue pegar uma mercadoria e levar de um lado para o outro em coisas de um dia, 24 horas e a logística barato, eles acabam movimentando muito esses produtos dentro do mercado nacional e acabam fazendo toda essa parte de produção de certa forma rápida, barata, produtiva, efetiva, que infelizmente o nosso Brasil não consegue. Mas de qualquer forma, o imposto é muito alto, ele deveria ser mudado, mas mudando, muitas empresas no Brasil hoje iriam provavelmente fechar as portas, porque não iria fazer sentido estar produzindo dentro do mercado nacional e fazendo toda a parte de revendo. Todo mundo iria importar, o Brasil iria ser um país exportador, que hoje já é um grande exportador de minério de ferro, soja e aeronaves, como a Embraer, que é uma empresa mundial que a gente exporta também bastante, então a gente tem bastante commodity dentro do Brasil, principalmente carne, ferro, todas essas coisas que eu acabei comentando e também só iria focar na parte de importação, é algo que poderia ser mudado dentro do mercado nacional, onde a gente focaria na parte de importação de produtos vindos do exterior e a gente teria dentro do país mesmo uma quantidade muito mais legais de produtos ou de gadgets ou de coisas interessantes dentro do país e a gente iria focar na parte de exportação, que já é assim basicamente hoje, mas mesmo assim eles acabam protegendo muito a indústria nacional na parte de importação. Acho que realmente quem deveria estar produzindo hoje no Brasil é quem tivesse uma capacidade técnica muito grande, no qual eu faria, não, beleza, a gente tem uma indústria muito forte hoje na questão de desenvolvimento de computadores, pô, legal, então a gente vai focar nesse segmento, fazer só isso e o que for o resto a gente pode trazer, mas não colocar imposto a 50, 60, 70% para realmente está não dando acesso à população a produtos de qualidade, ou produtos interessantes. Hoje em dia eu vejo assim, analisando o mercado hoje, China, Europa, Estados Unidos, Brasil, a gente tem uma demanda, uma falta muito grande de produtos hoje dentro do mercado nacional, que eu falo, pô, como eu queria que meus amigos tivessem acesso a isso, como eu queria que meus amigos, como eu não estou no Brasil, eu falo, como eu queria que tivesse isso, mas realmente para você ter acesso a esses produtos de qualidade, você só trazendo hoje do exterior, né, porque os impostos é muito alto e acaba se tornando inviável para a população brasileira acabar conseguindo adquirir aquele produto, né, ou de certa forma vai entrar mercado negro, Paraguai, Brasil, Paraguai, Brasil, até eu estava conversando esses dias com a minha esposa, ela é chinesa, e a gente estava mostrando, ó, vou mostrar para você um vídeo, como é que funciona hoje o mercado do Brasil negro, né, daí eu mostrei para ela um vídeo, que era um americano indo até o Paraguai, ele chegava no Paraguai, ele mostrava todos os produtos, Apple, Samsung, todos os mais top do mundo, e ele falava, daí ele mostrava, não, aqui a partir de agora o pessoal vai trazer a Receita Federal, a Polícia Federal prendeu um ônibus, pegou a mercadoria, daí ele abre a mercadoria, 300 iPhones dentro ali, então como é que entra hoje? Entra de certa forma ilegal pelo Paraguai, já que o imposto lá é zero, então quando a gente está falando de imposto dentro do Brasil, a gente pode 50%, Paraguai é zero, o que eles fazem? A galera traz para o Paraguai e depois traz para o Brasil, mas é algo que eu não recomendo e não faça isso jamais, porque pode trazer grandes problemas para você, aí também você pode ser preso, realmente é um risco muito grande que você vai assumir para estar investindo em alguma coisa, quer fazer? Assista os nossos vídeos, faça a importação legal, mas o tópico mesmo é sobre os impostos, realmente no Brasil o imposto é muito alto e tem que ser de certa forma ajustado, eu vejo que alguns produtos, principalmente para equipamentos de indústria, o governo brasileiro já está fazendo esse ajuste, ele quer realmente que as máquinas no qual fazem o processo de industrialização dentro do nosso país reduzam os impostos, então eles estão trabalhando em cima disso e espero que reduzam cada vez mais, porque querendo ou não, se a gente tiver que pagar 50%, 60% numa máquina onde vai ajudar a indústria nacional, simplesmente não faz sentido, mas hoje em dia a situação ainda continua assim e muitas das máquinas que a gente importa hoje no Brasil para ajudar a indústria nacional, acaba tendo que pagar 60%, 70% de imposto aí, não é só um imposto de importação, tem um número gigante de imposto por trás, IPI, ICMS, imposto de industrialização, imposto de importação, tem muitos outros impostos aí que a gente acaba colocando dentro e acaba o produto às vezes duas vezes mais caro do que no exterior, mas é isso, espero que tenham gostado, foi só um vídeo falando um pouco e realmente o Brasil tem esse problema com impostos que tem que mudar logo, logo, senão a gente não vai conseguir dar produtos de qualidade para a nossa população aí, que realmente é o que eu mais gostaria que os meus amigos tivessem acesso hoje aí, tendo no Brasil, ah, Théo, mas tem tudo aqui, claro, tem muita coisa, tem muita coisa, mas poderia ter mais, entendeu, acho que o mercado brasileiro tem bastante produto, mas ele poderia ter muito mais para quem realmente quer produtos legais, baratos e com qualidade, mas às vezes acaba não se tornando viável, principalmente por essa questão de imposto, valeu, espero que tenham gostado, foi só um vídeo falando um pouco aí sobre esse tipo de situação que acontece no Brasil e realmente eu vejo bastante, espero que melhore muito e que nosso país aí consiga dar acesso, diminua esses impostos e as pessoas consigam trazer cada vez mais produto para quem quer ter produto de qualidade dentro do país, valeu, muito obrigado, espero que tenham gostado, foi um vídeo rápido e prático aí falando, vou continuar criando mais vídeos para vocês aí, se tiverem qualquer dúvida não se esqueçam de inscrever no canal, está logo todas as nossas inscrições aí, assina o canal que eu vou ficar super feliz e vou continuar criando mais conteúdo. Um grande abraço a todos, se cuidem e bom dia para vocês aí, valeu, um abraço, até mais, fui! Se inscreva no canal, Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto